Como melhorar a sua função digestiva através da aplicação de estímulo nos pontos reflexos. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Dr. Anderson do canal Visão Holística. Hoje eu quero te ensinar, na verdade serão três vídeos onde eu vou explicar para vocês pontos específicos que vão auxiliar diretamente na sua função digestiva. As festas de finais de ano estão chegando e é legal a gente estar ali com a nossa função digestiva em dia, não é mesmo? Para ninguém passar mal, ninguém passar nenhum apuro nesse final de ano. Se você já gostou da pauta desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal se não é inscrito e ative o sininho de notificações. Bom, vamos lá. De forma bem simples e rápida para vocês, eu estarei aí ensinando pontos específicos que podem ser estimulados de forma isolada ou em conjunto, tá bom? Para melhorar aí o seu sistema digestório, correto? E nós vamos começar aqui hoje, no vídeo de hoje, eu estarei apresentando o ponto do estômago e como que a gente pode melhorar fazendo uma aplicação diária nesse ponto apenas, né? Trabalhando esse ponto apenas aqui, você pode e terá uma melhora na sua função digestiva do estômago hoje. Amanhã tem aí o segundo vídeo sobre os pontos do sistema digestório e no próximo dia nós teremos aí o terceiro ponto e o terceiro vídeo do sistema digestório que vocês poderão estar trabalhando. Então vamos lá. Pontinho do estômago, pessoal. Ele fica nessa área, na região aqui, ó, do médio pé, tá? Mais próximo da linha medial do teu pé, você vai localizar aqui o ponto do estômago. Localizou? Ó, aperta e trabalha o pontinho. Pode ser em círculo, pode ser em vai e vem, não tem problema. Esse pontinho aqui, pessoal, você trabalha ele um minuto ao dia. Primeiro, 30 vezes o pontinho do plexo solar e depois vem aqui, ó, e estimula o pontinho do estômago. Um minutinho ao dia você já vai colher bons resultados, eu tenho certeza, tá? Isso aqui já vai ajudar no funcionamento do teu estômago. Quem tem gastrite, quem tem problemas já instalados no estômago, também pode se beneficiar do trabalho desse ponto. É necessário o conjunto, né, você receber a aplicação completa, porém, como uma aplicação diária e rápida, você mesmo pode estar se auxiliando aí, aplicando a massagem no ponto do estômago, correto? Pé esquerdo, o ponto fica na mesma região, tá bom? Nessa região aqui, pressionou e trabalha o ponto. Um minutinho também. Lembrando que antes a gente estimula o plexo solar 30 vezes e depois vai para o ponto em questão. Gostaram das dicas desse vídeo? Se gostaram, deixa o like, inscreva-se no canal se não é inscrito, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá, pessoal! Um forte abraço e até lá, pessoal!